Transcrição e Legendas Pedro Negri A chave, por favor Qual é a aceição? Bota um galo aí Ai Quero convidar você Pra swingar comigo Suingar 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 Se está no ver Você se vai mexer Mexe 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 Forra cabra de cadeira negra Mexe Forra cabra de cadeira negra Mexe Oh Forra cabra de cadeira negra Mexe Mexe Forra cabra de cadeira negra Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri